Bem amigos da Interwebs Pokémon Azul Tô aqui de volta na cidade de Cerulean Eu disse que eu voltaria apenas pra pegar o meu Tchou Mas eu acabei me enganando pois Eu não sei onde é que encontra o flash Desculpa Não sei onde é que encontra o flash Então eu vou ter que viajar mais um pouco Já que eu fui pro... Pra direita ali Eu dei de cara com uma caverna escura Uma caverna onde eu preciso usar o flash Pra poder seguir adiante e enxergar direito Mas como eu não tenho tal item, tal técnica ainda Eu vou ter que procurar Fazer o que? É a vida Faz parte do jogo Ai ai Vamos ver se aqui tem alguma coisa lá embaixo naquela casinha Eu acho que é lá que pega o flash Se eu não me engano Lá desceu de uma esperança Eu achei que seria com o Bill Mas... O Bill me deu... Já me deu um item Já me deu aquele... Olha, o Dug Trio Mas eu já tenho... Ih, nível de 29 Ih, bate sinistro Vou até batalhar Ih... Após um dia Haha Mas o meu vai acertar Porque vai antes depois É... Pensando que é mole? Toma Toma Tá aí Dá uma experiência boa Ah... Ah... Caraca Eu não esperava achar um Dug Trio ali Ainda mais nível... Nível 29 A minha foi inédita Mas o meu é melhor Porque é treinadinho Desde quando era divertido Então... Voltei Tá aí A... A... Cidade de Viridiana Né? Quase lá, né? Na verdade Eu tô na rota do Ido Eu acho É... Hum... É sério isso? Eu tenho que pegar dez espécies diferentes de Pokémon Eu tenho apenas sete Ok? Vamos contar O Dug Trio O Digget Também conta, né? As... Os Pokémon e suas respectivas Evoluções e pré-evoluções Que eu já tenho Tido comigo já Contam, né? Então... Tem dois O Clefego e Clefego Mais dois Quatro O Squirtle E o Artortle Mais dois Seis Paras Mas não contarei como nenhuma, né? Mas contou Que Paras é uma merda Então eu vou ter que pegar... Vou ter que pegar mais três Pokéons no caso Vai ter que ser assim agora Vai ter que ser assim agora Então... Não sei pra que... Não tem que obrigar a gente pegar Pokéon não, cara Eu não quero Eu só quero... Eu só quero zerar Eu só quero ter meu time Boladão Coisa e tal Pô... Pô... É mais necessidade disso Cês acham que tem necessidade? Não tem Eu e aqui na casa de Jiggett não tem porra nenhuma A não ser Jiggett E eu já tenho Então... Tem que ser pra pegar um Scatterpida aqui Vou pegar... Não interessa Tô nem vendo Vou pegar a Terra Tatada Veio que um peido de qualquer Pokémon meu agora soltou do campeonato pra matar um bicho desse Vamos ver se... É... Paralisei Vou tentar usar uma Pokébola assim mesmo Será que vai? Não, não foi Vou tentar de novo Fui! Peguei! Peguei um Ratatá Agora eu tenho 8 espécies Faltam mais 2 Pra ter 10 Mas eu não quero Ratatá para o meu time Daqui a pouco eu vou colocar ele de volta no computador Impidgay Nijo 3 Vou usar a mesma tática Vou pegar o... O Parash E paralisar O... Pidgay Ele continua atacando mesmo de tempo paralisado Mas vou tentar usar Pokébola mesmo assim, mesmo com HP cheio Não foi, não fui bem sucedido Ah... Vamos ver se ele entra agora Peguei! 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 Muito bom! Só que falta mais um agora pra fechar Também não vou usar o Pidgay no meu time Mais necessidade Só quero ele pra fechar 10 bichos na coleção e... Consequentemente pegar o Flash Lá com o maluco lá Outro Ratatá Já tem agora Quero ele Quero ele Outro Pidgay Eu sei gente Eu falo Pidgay mas eu falo de sacanagem Eu sei o que é Pidgay Mas eu falo de sacanagem mesmo Que nem cidade de Palette Eu falo Palette Mas é de sacanagem, tá? Não precisa me corrigir não Não precisa encher o saco Então... Tá tranquilo Nossa! Tem esses bichos aqui? É sério isso? Então eu vou embora daqui Vou... Vou voltar pra Floresta Ver se pega um Caterpie pelo menos Não! Chega! Qualquer um tá bom Isso! Caterpie! Tá ótimo! Tá de bom tamanho Pegar o Para de novo E vou usar a mesma tática Eu vou paralisá-lo Não funcionou Tem que tentar de novo Não funcionou novamente Incrível O Paras ainda é mais lento que o Caterpie Né? Enfim Pokebola Vai! Vou tentar de novo Peguei! Peguei na primeira tentativa Fato inédito aqui na minha jogatina Também não vou usar o Caterpie Também não vou usar o Caterpie Lembrando que isso foi apenas pra ter 10 pokémons no meu time Então eu não vou usá-lo Embora eu queira ter usado antes pra ele virar o Caterpie Mas eu vejo que isso seria um erro Agora eu vou voltar lá Aquele puto me dá logo flash Eu não lembrava que tinha que se submeter a... Tamanha jornada chata Pra caralho É aqui que entra Beleza! Peguei 10 Me dá a porra do flash agora Pra quem eu vou ensinar isso? Eu realmente não sei Será que o Paras aprende? Não? Ótimo Ah! Ninguém pode aprender E agora? Ah! Pra quem eu vou ensinar essa porra? Caralho! Fudeu! Vai que eu tenho que pegar o Pokémon só pra ensinar o flash? Vai que eu tenho que pegar o Pokémon só pra ensinar o flash? Caralho! Caralho, cara! É sério que o Paras não aprende essa porra? Pensei que aprendia Ah! Vamo lá! Vamo! Ah! Só o Clefable pode aprender Mas eu não quero... Eu não quero tirar um golpe dele só pra ensinar essa merdinha de ataque Ele vai ser do meu time, cara! Então não dá necessidade O Snap Flash Pra ele, pelo menos Porque de fato o flash é uma merda Só serve pra iluminar a caverninha lá Não consegue mais pra nada, cara Vamo voltar aqui pros seus Pokémon Aproveitar e deixar uns Pokémon lá Aliás, eu poderia fazer o seguinte Eu acho que o Butterfree aprende Flash Vou fazer uma jogada malota aqui Acho que eu vou evoluir O... Acho que eu vou evoluir O... Acho que eu vou evoluir o... O... Acho que eu vou evoluir o... O... O Caterpie que eu peguei Pra enviar a Metapod E depois eu vou ter feio É só chegar no nível 10 Então eu acho que... É... Vou fazer isso Vou pegar o Caterpie E... Vou embora daqui primeiro Primeiro III Vero logo pra C. Wilion Vamos de novo? Ai, caralho... Não dá um approach? Ah, agora embora... Adoro tirar a bicicleta... Ai, ai... Vou voltar aqui... Voltei mais uma vez pra Cerulha... Mas eu vou vir pra cá agora... Eu vou falar o seguinte... Eu vou deixar o Katerpi na frente... Pra ele pegar a experiência... E o Paros pra usar o Cut que ia entrar aqui... E na próxima parte... Tentarei... Evoluir o Katerpi... O Katerpi a tempo... Vigar um Butterfree... E ai sim... Poder tentar esse na Flash... Então... Vamo lá... Falou, valeu... E até a próxima... Tchau!